E aproveite o fim de semana também para se orientar, talvez até passar ali pela Avenida Castelo Branco, para você entender como que vão ser as mudanças que vão acontecer no trânsito lá na semana que vem. Vai ter aquela faixa reversa, sabe, para minimizar os impactos no trânsito em horários de pico. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente agora para contar como isso vai acontecer e o que já foi feito. Larissa, bom dia para você. Bom dia, Manoela. Bom dia a todos que acompanham o Goiás no ar. Na tela da Record é isso mesmo. A mudança que começa a partir de terça-feira, que na verdade vai ser um teste que a Secretaria Municipal de Mobilidade vai fazer para poder ver ali se isso vai ajudar na mobilidade do trânsito dessa região da Avenida Castelo Branco em direção à Rua Jaraguá, aqui nessa região, no setor Coimbra. Ao meu lado está aqui o secretário Vinícius Henrique Alves. Bom dia para o senhor, secretário. Conta para a gente como é que vai funcionar. Vai tirar estacionamento? Vai mudar as faixas? Bom dia, Manoela. Bom dia a todos que se acompanham na TV Record. Obrigado pela oportunidade. Esse teste que vai acontecer no próximo dia 9, terça-feira, foi objeto de muito planejamento e estudos realizados nos últimos 30 dias. É uma inovação, algo novo para a capital e visa, de forma momentânea, melhorar o fluxo de veículos nos horários de pico. A gente sabe que no início da manhã e no final da tarde você tem uma alta concentração de veículos em um determinado horário. Então, a via reversa é... a gente vai fechar uma via no fluxo reverso para que a gente possa aumentar as faixas de rolagem. Então, além das normais, além de ter as vias normais no sentido centro-bairro, nós iremos proibir o estacionamento durante somente esse período para ganhar mais uma faixa. Então, a gente vai ter três faixas de rolagem no sentido centro-bairro e mais uma na via reversa para quem for pegar da Walter Santos e ir direto para a conversão na Jaraguá. Esse trecho, durante o horário de pico, costuma demorar em até 20 minutos essa trajetória. Então, com essa intervenção, com esse teste, nós torcemos muito para que dê certo. As nossas estimativas é que esse condutor possa levar somente três minutos e meio a quatro minutos para fazer o mesmo percurso. E aí vai ser a partir de quatro horas da tarde e vai até que horas? A partir das quatro, nós já estaremos com todos os nossos agentes mobilizados aqui. E como é um teste, a gente precisa muito ter a noção que a segurança precisa vir em primeiro lugar. Então, nós estamos com um planejamento que a partir das quatro a gente vai estar aqui e o teste vai perdurar até ali seis, sete horas, que é justamente esse período de maior fluxo, de maior intensidade de veículos que vão os condutores saírem, geralmente, do centro, sentido bairro. Então, pessoal, entender aqui, pedir para o Sérgio Márcio mostrar ali. Então, nessas faixas aqui, onde o pessoal estaciona desse lado, vai continuar o mesmo fluxo, só não vai ter o direito a estacionamento, né? E do outro lado, onde o pessoal está vindo, então, essa primeira faixa vai ser no sentido reverso. É isso mesmo. A gente vai fechar uma faixa, mais uma faixa de rolamento no sentido reverso, fechar com cones. Em cada cruzamento vai ter uma viatura da SMM com dois agentes para controlar o trânsito. Para que quem vier do sentido bairro centro, assim que ele chegar na Valter Santos, ele tenha mais uma opção, além das três que vão ser disponibilizadas para ele. Uma opção que ele possa entrar na Valter Santos e já fazer a conversão direto lá na Jaraguá. Lembrando que quem optar por essa situação não vai poder fazer outras conversões que não seja a Jaraguá. O sentido é dar mais fluidez nisso. Isso atendendo a determinação do nosso prefeito Rogério Cruz de trazer soluções inovadoras e melhorias para o trânsito da nossa capital. Porque tudo isso, Manuela, resulta em maior qualidade de vida à nossa população goianiense. E é uma das ações, né, Manuela, a respeito do Maio Amarelo, que a Secretaria Municipal de Mobilidade começa a fazer agora, no maio, né, que a gente vê várias ações no trânsito para conscientizar, para ajudar na mobilidade da cidade, que a gente sabe que a todo momento cresce o número de veículos, carros, caminhões, motos, bicicletas e assim por diante. E aí o secretário estava me falando que se der certo, né, secretário, que a gente vai torcer para dar certo, né, essa ação, até mesmo durante a manhã também pode começar a ter também essa questão dessa faixa reversa. É isso mesmo. No horário de pico pela manhã, ali das seis em diante, às seis até oito horas, e também à tarde, ali das quatro, quatro e meia até as oito horas, também até sete, sete e pouco da noite. Então, justamente ações vinculadas a melhorar esse fluxo de veículos no horário de pico. Lembrando a todos que nos acompanham, Manuela, que você fazer intervenções no trânsito geralmente precisa de investimentos, obras de serviço de engenharia, viadutos, trincheiras, mas essas soluções também são momentâneas e eu acredito que vai trazer, sim, qualidade de vida à nossa população. E aí, nós estamos tendo muito retorno dizendo que, ah, essas inovações funcionam em Brasília, São Paulo, Rio, mas em Goiânia não funciona porque talvez o nosso condutor não teria educação suficiente para isso. Nós não concordamos, nós acreditamos que pode ser que uma parcela da população não tenha uma compreensão melhor sobre o trânsito, mas a grande maioria quer melhoria, quer avanço, quer poder chegar no seu trabalho ou querer chegar na sua residência um pouco mais cedo para ter mais tempo com as suas famílias. Muito obrigada, secretária. Então, tudo isso, gente, cabe aí paciência, ter, sim, essa compreensão, né? E acho que essa questão de criar o hábito. Quando a gente começa a criar o hábito, essa questão de educação, de respeitar o próximo também no trânsito, tudo isso vai dando certo e a gente vai ver que essa questão do fluxo, da mobilidade no nosso trânsito aqui da capital vai melhorar conforme o tempo. Volto com você no estúdio. Obrigada, Larissa, obrigada, secretária, também pelas informações. É como a gente já tinha falado isso no começo da semana, né? Gera um transtorno no começo porque tudo vai ser diferente. Como a gente está vendo ali, é um teste, né? E se funcionar, vai ser bom para todo mundo, gente, que aí depois todo mundo pega o ritmo, a coisa flui. Literalmente, o trânsito flui, né?